Pensar em estratégias para encontrar as melhores oportunidades de emprego tira o sono de muita gente, isso dentro e fora da faculdade. Para ajudar na conexão entre estudantes, profissionais e empresas, o Unicuritiba realiza hoje a primeira-feira de empregabilidade da instituição e quem traz os detalhes para a gente é a repórter Beatriz Pozzobon. Bia conta para a gente um horário diferente de atendimento, isso para ajudar quem já trabalha, está mudando de área, e possibilitar que essas pessoas participem desses processos seletivos, é isso? Isso mesmo, Giovana, a feira de empregabilidade do Unicuritiba acontece das 6 até as 10 da noite. Então, oportunidade para quem trabalha durante o dia, geralmente não tem como participar das feiras que ocorrem em horários tradicionais, participar então dessa feira do Unicuritiba, que tem o objetivo de aliar estudantes, profissionais e também grandes empresas. Entre os expositores do Unicuritiba estarão o Sebrae, o CEE, a Neodente, a Renault, a Volvo, a Farmácias Unipressos, entre outras aí grandes empresas que estarão presentes na feira de empregabilidade. Além da feira, vai ter também workshops, e esses workshops começam às 8 e meia da noite e acontecem de forma simultânea. Por isso, a pessoa precisa ver aí qual é o tema do seu interesse e fazer a inscrição nesse workshop. Entre os assuntos discutidos estarão o posicionamento estratégico no LinkedIn, ideias inovadoras nas profissões e a inteligência artificial como competência essencial. Então, aqui estão alguns dos workshops que acontecerão a partir das 8 e meia da noite de forma presencial hoje no Unicuritiba. Essa feira de empregabilidade, ela é gratuita, aberta a toda a comunidade, pode ser uma oportunidade para quem está querendo aí mudar de carreira, acompanhar esses workshops, ver o que está sendo discutido, o que é importante, como manter aí o seu LinkedIn atualizado, entender um pouco de inteligência artificial. Enfim, tudo isso vai estar à disposição hoje da comunidade a partir das 6 da tarde no Unicuritiba, que fica na Rua Chile, número 1678, no bairro Rebouças, aqui na capital. O evento é gratuito, aberto à comunidade, mas é preciso fazer as inscrições no site simpla.com.br. É isso, então, Giovana, fica aí o nosso recado para quem está procurando emprego, para quem quer começar no mercado de trabalho ou quem sabe fazer uma transição de carreira. Giovana. Super dica, valeu pelas informações, Beatriz. Então, a gente reforça inscrições pela internet, atendimento a partir das 6 da tarde.